Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem novamente? Eu sou Adriano Machado, nós vamos começar mais uma sequência de vídeos que se chama 30 atitudes que vão mudar sua vida. Vão ser uma sequência de seis vídeos, para não ficar muito longo, imagina fazer 30 perguntas, 30 questionamentos, você vai dar um vídeo de uma hora e meia e tal, e eu sei que no meio dessa pressa, no meio dessa correria, a gente tem tempo de 5, 10, 15 minutos no máximo. Então vamos começar as nossas reflexões. Eu sou Adriano Trindade Machado, educador, geógrafo, gestor social, músico e empreendedor social. Primeira atitude, olha, comece a passar o tempo com as pessoas certas. Então você vai escolher com quem você deve passar o tempo. Não adianta você passar o tempo com as pessoas erradas, porque elas não vão te agregar. Então você não vai decidir quem é certo profissionalmente, socialmente, afetivamente. Então o que acontece? Comece a escolher as pessoas com quem você anda. Que provavelmente também você vai ter escolhido. Tudo que vai depender das suas atitudes. Segundo, olha, comece a enfrentar os seus problemas de frente. Não delegue seus problemas para ninguém. Não procrastine, não deixe para depois. Problemas têm solução. Problemas são feitos para ser resolvidos. Então tem uma questão de sabedoria, organização, resultado, trabalho, esforço. Todo mundo tem problema. Problemas de diversas naturezas. Problemas sociais, problemas conjugais, problemas financeiros, problemas familiares, problemas pessoais. Se o seu problema é pessoal, se você está infeliz, se você está insatisfeito alguma coisa, procure ajuda. Então comece a enfrentar os seus problemas. Ninguém vai enfrentar os seus problemas por você. Dá para entender? É isso? Eu tive um momento na minha vida que eu fui muito subserviente, eu deleguei meus problemas muito a outras pessoas e tal. e a partir de vários cursos que eu fiz de motivação, de programação neurolinguística e até mesmo a minha história pessoal de vida, que isso cabe eu contar em outro momento, me fizeram refletir de como eu devo enfrentar os meus problemas. Eu fiz algumas mudanças geográficas, eu sou de Belo Horizonte, morei dois anos em Campinas, dois anos no Rio de Janeiro, retornei a Belo Horizonte e essas viagens, ter mudado de lugar me fez ter outro posicionamento em relação aos meus problemas. E eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu saí, na verdade, quando eu saí de Belo Horizonte, eu saí fugindo dos meus problemas. Quando eu voltei, eles estavam todos aqui ainda. Então não adianta fugir deles. Três. Comece a ser honesto com você mesmo sobre tudo. Então seja honesto com você mesmo. Tenha fé, acredite. E olha só. Estou sendo honesto? Estou fazendo o que eu gosto? É minha prioridade agora? É minha necessidade? Ou é minha vontade? Se questione. Tem um método da Augusto Cury, que é muito interessante, que é o DCB. É o... Decidir, criticar, determinar. Então, antes de tomar qualquer altitude, faça uma decisão. Critique, determine. Estou sendo honesto comigo mesmo? Estou sendo honesto comigo mesmo no meu trabalho, no meu relacionamento, nos meus círculos sociais, ou com a minha vida, minhas atividades físicas, com a minha alimentação? Então, comece a ser honesto consigo mesmo para ter uma melhor qualidade de vida. Quarto. Comece a fazer da sua felicidade, da sua própria felicidade, uma prioridade. Quando eu falo felicidade e prioridade, é ser feliz hoje. Ser feliz não é uma meta a ser alcançada. Ser feliz é um estado de espírito. Hoje eu sou feliz. Por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de gravar vídeo, de compartilhar conhecimentos, de ter uma vida social, de ter uma alimentação saudável. Não possuo grandes riquezas, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Então, seja feliz hoje, em qualquer condição que você esteja. Pense sempre pelo lado positivo. Quinta pergunta. Comece a ser você mesmo, genuinamente e orgulhosamente. Ter orgulho das suas conquistas. Não estou falando de conquistas acadêmicas, não. Pode ser conquistas práticas. Se você é dona de casa, você é melhor dona de casa. Se você é um eletricista, se você é um mecânico, se você é um motorista, um Uber, sei lá, qualquer coisa. Tenha orgulho de si mesmo. Aqui no Brasil a gente tem... As pessoas pensam muito em status social, que é alcançar um status financeiro, um status acadêmico e tal. Eu já sou o contrário. Eu divido duas categorias de pessoas. Lógico que, com algumas ressalvas, pessoas que trabalham e pessoas que não trabalham. Ah, estou desempregado, mas tem alternativas. É lógico que existem pessoas que não trabalham. Por que são as limitações físicas? Ou limitações sociais? Aí eu não vou questionar. Mas não se apega à questão de status. Se apega à questão de ter orgulho do que você faz. E faça o melhor. Se você acha que está sendo subentregado, que está sendo subvalorizado, não, tenha orgulho. Você faz, você tem um emprego. Olha o cenário de crise que está o Brasil. Ou mesmo que não tenha um emprego, mas que tenha uma atividade informal, mas que você se ocupe. Tenha orgulho disso. Até mesmo um trabalho voluntário. Você vai receber em troca uma outra coisa que se chama racionalidade substantiva. Você vai ser reconhecido. E a partir disso, outras coisas surgirão. Mas tudo tem o seu tempo. Não faça o solidário esperando respostas solidárias. Ah, eu quero ser um líder social. Não, começa com pequenas ações. Existem muitas alternativas de trabalho solidários. Bom, gente. Mas é isso aí. Eu começo a ser você mesmo, genuinamente e orgulhosamente. Não seria falso com você mesmo. Então, para quem não me conhece, eu sou Adriano Machado, geógrafo, graduado pela UFMG, gestor empresarial em organizações do terceiro setor, pelo UENG, na Faculdade de Políticas Públicas, Tanqueira de Neves, especialista em comunicação, mídias, linguagens e tecnologias, pelo Unibh, mestrando em gestão e educação e desenvolvimento local, pelo UNA, especialista em coach IPNL, programação neurolinguística, pela EBPNL, sediada em Campinas, São Paulo. Eu sou autor de materiais didáticos, para algumas redes de ensino nacional, professor em educação pública e privada, de Belo Horizonte, e também em cursos virtuais, empresário do cerimonial, chefochoferdanoiva.com, palestrante, músico, ritmista, gênero popular, registro nas ordens dos músicos, 6944, e voluntário, em grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Esses vídeos que eu produzo, eu também compartilho em comunidades terapêuticas, em pessoas que estão internas, que estão sem acesso à internet, geralmente eu envio um pendrive, com os arquivos em vídeo, com os questionários e tal. Bom, eu sei que vocês estão ansiosos, para as 30 atitudes que vão mudar a sua vida, hoje eu se valia de 5, mas na descrição do vídeo, tem as 30 atitudes já, se você já quiser se adiantar, tudo bem. Tá jóia? Se você gostou, indique para os seus inimigos, se você não gostou, indique para os seus inimigos, meus contatos, whatsapp, 31975041787, e-mail, professoradrianomachado.com, meu facebook, adriano.com, meu instagram, professoradriano.com, meu twitter, adriano.com, tem meu site, meu youtube, tudo isso tem um link na descrição do vídeo, no youtube aí. Beleza? 30 atitudes que vão mudar a sua vida. Aguardo no próximo. Gente, inscreve no canal aí embaixo. Valeu? Um abraço.